Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição Fala faraós, tudo firmeza com vocês? Kai Games falando aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo canal Cara, como eu prometi pra vocês, vídeo do Espiral Pessoal, por favor, se o deck não estiver de acordo com o que você está pensando e tal Saiba que esse deck é apenas uma base para o vídeo, beleza? Eu demorei pra caralho pra montar esse deck, porque eu tive que pesquisar muito Tem muitas listas diferentes do Espiral pro TCG e pro ACG E eu acabei chegando à conclusão que, eu vou passar pra vocês aqui o Espiral como ele é, né? E provavelmente como ele vai ser Eu acredito que no TCG a gente só não vai ter acesso ao Code Talker e o Link Karibou Mas eles não são muito importantes, assim Ai meu Deus, o deck vai morrer, o deck não vai ter como estar sem esses dois Não, eles dão um gás a mais pro deck, mas não é meu Deus, que insano Não, dá pra substituir sim E aí a gente vai trabalhando, beleza? Lembrando pessoal que esse vídeo está sendo feito no dia 14 de outubro E eu já decidi incluir o Trigate Wizard, né? Que é uma carta que, puta que pariu O Espiral já estava insano e a Konami lançou essa carta Então, ele chega pra gente no dia 2 de novembro E o Espiral Double Relix chega pra gente no dia 21 Eu até deixei aberto aqui pra gente, ó Aqui, ó, pra gente dar uma olhada É no Circuit Break, né? Circuito Quebrado Ele chega pra gente no dia 20 de outubro Dia 19 de outubro E o... O outro amigo O Trigate Wizard Chega no dia 2 de novembro Então tá É... É o seguinte É só uma base, tá gente? É... Você coloca a Handstrap que você quiser Enfim O Side também é só uma base, tá? É... Eu vou falar dos Espiral Porque algumas pessoas vão me pedir pra falar dele E infelizmente na hora que o deck chegar explodindo Eu não vou poder fazer vídeo Então eu tirei um tempinho aqui Graças a Deus Eu já tive um tempo pra poder fazer o vídeo pra vocês E de brinde eu vou trazer uma Gícia Mais ou menos adaptada contra o Espiral Mas assim Não testei o deck, tá? Eu só mudei algumas coisas Mas só pra mostrar pra vocês É... Como combater mais ou menos o Espiral Não é uma coisa assim Meu Deus Ah! E lembrando pessoal Que eu vou deixar o link aqui na descrição Que eu vou mostrar pra vocês Três combos do Espiral No final do vídeo, beleza? Eu não preciso explicar cada combo Eu vou falando um pouquinho aqui Analisando o deck Mas é... Não preciso, tá? Porque vocês vão ver a insanidade que o Espiral é É... Então Se você não quiser ver a análise do deck E quiser pular logo pros combos Avança pro tempo que tá aí na descrição do vídeo Beleza? Então Bora lá É... Lembrando pessoal Antes de mais nada Eu preciso sugerir a você Que você desce um pouquinho a tela Clique no botão inscrever-se Beleza? Assine o canal Venha se tornar um faraó Clique no sininho pra receber as notificações E por favor Já deixa o like no vídeo pessoal Dá o like Porque o YouTube vai entender Que vocês gostam do meu vídeo Então quando você dá o like O YouTube tende a mandar os meus vídeos pra você Mesmo você ativando o sininho E não dá o like no vídeo que você assiste O YouTube tende que esse conteúdo não é importante pra você E vai parar de mandar meus vídeos Então por favor gente Já dá o like no vídeo aí pra ajudar Beleza? Por favor Reconheça Esse vídeo dá muito trabalho pra fazer Eu comecei a fazer ele Era 5 horas da tarde E eu tô gravando esse vídeo 10 horas da noite Pra vocês terem noção O tanto que eu demoro Pra poder fazer um vídeo desse né Bom Antes de mais nada Eu vou passar pra vocês aqui a decklist Lembrando pessoal Isso aqui é uma base Eu não sei se o espiral vai ser assim Quando ele vem no TCG Vai ter torneio grande aí Vai ter o ICS no México Então a gente vai ter muita lista Base de espiral Pra quem quiser Beleza? Isso aqui é só pra eu fazer o vídeo Beleza? Bora lá então 1 Destrudo Essa carta é extremamente maluca 2 Last Resort 1 Slipper 3 Drone 3 Kickfix Essa carta aqui vai ter uma lista Rapidinho Talvez banida Não acho que É não sei Vai ter uma lista Kickfix Ele é muito forte A gente é uma carta muito boa Master Plan Super Agent 3 Ghost Reeper E 1 Drone Lockbeard O espiral Além de fazer um combo insano Ele ainda busca Handstrap Então é realmente muito complicado lidar com o deck 3 Machine Duplication 3 Double Summon 3 Terraforming 2 Do Carrinho Espiral Gear 3 Resort 1 Missile Assault Eu sei que algumas pessoas não usam Mas eu tenho um combo com ela Que vocês vão ver no final do vídeo E é um combo interessante Porque é um combo quando você não abre com o Kickfix É muito difícil Se você não ter acesso Tipo é raro você não conseguir ter acesso ao Kickfix Mas quando você não abre ele A gente tem um combo insano É um combo muito forte Envolvendo Assault E eu também tinha um espaço no deck Então eu decidi colocar Nada demais 2 Gods 2 Gods 1 Dragon Ravine 1 Dragon Ravine Por causa do Estrudo 1 One For Run Fixed Reject 2 Spiral Rescure E 1 Spiral Utility Wire Eu não sou muito fã Dessa cartinha aqui não Mas é Se você quiser tirar ela E jogar 3 3 Ah sei lá como é Falando essa carta Mission né 3 da Mission Pode O Mission Mas a Assault Ela é interessante no combo Então é Eu decidi colocar E eu tinha um espaço a mais Consegui colocar uma Reject também Então Eu já vou comentar do deck 3 Ash Bloss São 2 Dessa cartinha aqui Essa cartinha aqui Eu quero comentar dela Para vocês também Então a gente vai comentar dela Daqui a pouco Que a Envele Essa carta é muito boa Muito forte Ela é um Insecton Para batalha Praticamente Então ela vai mudar Um pouco a dinâmica Do Yu-Gi-Oh! Mas o Spiral Tá cagando E andando para ela Porque o Spiral Nega a carta Então né Enfim 2 Drone Lockbeed Não dá para pôr Eu coloquei um aqui Porque você consegue Buscar ele com a Calucínia Então É ela mesmo né Que você busca um Ninguém de best Não desculpa Não é ele não gente Desculpa Não é ele que você busca Não Você busca é o O DDD Crawl Desculpa É você usa o DDD Crawl Porque você busca ele Com a Com a Lucínia Desculpa Com a Restal E ele é uma Handtrap E o DDD Crawl Serve para Trudaku Serve contra O Spiral Ele é muito forte Porque ele bane O Kick Fix Ou ele bane Alguma carta Que vai exigir O combo do seu oponente Ele quebra um pouquinho O combo do oponente O Lockbeed É extremamente insano Mas eu acho que assim A Reaper Ela supera Porque a Reaper Ela pega O Spiral De jeito né Que você bane O Double Helix E aí né Vocês sabem como é que é Mas enfim Depois eu comento sobre isso Continuando Uma Dark Oli Duas Strike Gente o site está Extremamente steep Nada demais assim Não coloquei nada demais Eu coloquei essa carta aqui Para a gente comentar dela depois Beleza O Extra É isso Esse é o Extra de Spiral Eu acredito Depois de ter analisado Mil e uma listas Eu cheguei a conclusão Que é este Que é o Extra de Spiral Ok Gente essa carta aqui Não devia ter sido inventada Eu não sei porque Que a Konami perde o tempo dela Inventando esse tipo de carta Nossa E essa carta chega para a gente Tá E ela vai chegar E vai chegar muito Explodindo Essa carta é muito forte Nossa senhora Vai tomar no cu Ai ai Então tá Fazer o que né Bom Eu gostaria de falar para vocês Que a gente já vai dar tchau Esse formato que está tendo Uma Giz ABC BA Esse formato legal Que tem vários decks Vai ser substituído Vai ser substituído Por Mehold de Spiral Gente o deck É extremamente Insano Você faz tanto plus Mas tanto plus E você termina com um campo Tão forte Que gente Pelo amor de Deus Os combos Vamos rolar para vocês Aí no finalzinho Mas é muito forte Gente é muito plus É um absurdo Se você parar para pensar Que o deck tem o kick fix Que é uma carta Que é plus infinito Porque ele não é Uma vez por tudo Então ele é plus 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 O deck O deck consegue Consegue plus com essa cartinha aqui A master planer Porque esse efeito dela De quando ela é mandada Por Desculpa Quando ela está em campo Você pode buscar uma Spiral Mitchell Do seu deck Para sua mão Então É extremamente insano Ela é uma carta muito boa Também que faz muito plus E para finalizar O deck ainda tem um Slipper Que é uma carta Extremamente poderosa Que destrói cartas E ele fica imortal Porque o campo Não deixa ele ser alvo E o Last Resort Não deixa ele ser destruído Por batalha O efeito de oponente Além de não deixar ele ser alvo Também Então é extremamente maluco Cara Mas vamos lá Bom Os combos vão rolar Para você gente Mas basicamente O que é que é os combos É plus kick fix Você usa o kick fix Para fazer muito Muito plus Com o Double Helix É uma carta Extremamente cabulosa De forte É uma carta muito forte É um absurdo Essa carta Porque você simplesmente Envolca o monstro Do seu deck Sem custo nenhum É tipo assim Envolca o Double Helix Envolca o monstro Do seu deck Porque quando você faz O combo Você usa o drone Para o Double Helix Funcionar gente Você tem que adivinhar Qual é a carta Do seu oponente Mas o drone Organiza as cartas Para você Então você sempre Vai saber Qual que é a carta Que o seu oponente Vai puxar E aí você usa o Double Helix E aí a partir do Double Helix Você vai fazendo Plus, plus, plus Você percebe Que o link dele As setas deles Apontam para baixo E para Direita Direita Isso mesmo É Não mentira Para a esquerda Enfim Então o link Double Helix Ele te possibilita Ele abre o leque De extra Para você E ele é muito forte Cara Essa carta é muito boa Muito boa mesmo Ele ainda tem esse efeito Aqui de De quando ele está no campo Ele fica O nome dele se torna O Spiral Super Agent Que faz com que você consiga Usando o Kick Fix Você descarta a carta Em volta O Kick Fix Entendeu Isso é muito forte Cara Muito forte O Kick Fix é uma carta Que provavelmente Vai ser banida Provavelmente Ou limitada Acho que limitar o Kick Fix Já é o suficiente A Konomi tem que tomar cuidado Quando a Konomi faz uma carta Que não é uma vez por turno Os jogadores conseguem Abusar dela E o Kick Fix não é diferente Ele busca o deck inteiro É impressionante Ele busca muita carta Tipo assim Quando eu falo Que ele busca o deck inteiro É porque ele busca mesmo Ele basicamente busca o drone Ele busca o last resort Ele só não busca o agente O resto ele está buscando Então Isso é muito forte O Double Helix Ele invoca a Mass of Plan A Mass of Plan É uma carta extremamente insana Porque quando ela sai de campo Simplesmente você busca duas cartas É isso Você busca o campo Aliás Você busca três cartas Porque o campo Te permite buscar um espiral E o E ela ainda busca Uma Um espiral monstro Entendeu? Cara O plus que esse deck faz É muito absurdo Você termina com o campo lotado E com a mão cheia É insano E é muito forte Gente É muito forte Vocês vão ver o combo aí Mas o que eu vou falar pra vocês É mais os efeitos das cartas E tal Você faz o combo bonitinho Você termina com o nosso querido Trigate Wizard Que é uma carta que simplesmente Consegue banir uma carta Uma vez por tudo Você pode banir uma carta no campo O efeito dele se baseia com as links Que ele está ligado Então os links dele Aqui ó Descarre depende do número de monstros Que está linkado com ele Mas os três monstros que é interessante Porque ele vai negar uma carta E vai banir Então isso é muito forte O Trigate Wizard é muito bom E você também termina com o Firewall Dragon Que é uma carta que fica voltando cartas Do campo pra mão E se ele é destruído Se uma carta que está linkada a ele É destruída Você invoca o monstro Você pode invocar o monstro da sua mão Tem um plus legal com ele Mas outra carta aqui que é muito forte É a Starling Porque você faz ela durante o combo do espiral E você consegue buscar o DDD Crawl Então você busca o DDD Crawl Pra poder parar a outra O outro espiral Entendeu? A Mihomet de espiral vai ser uma desgraça Nossa, vai ser neguinho chorando pra tu qualquer lado Porque vamos supor que você está contra a espiral Tá em Mihomet Aí você começa Aí você vai lá Você começa o seu combo Toma Ghost, Whipper E o cara declara o Double Relics Aí beleza Você já perdeu o seu Double Relics Você já perdeu o seu combo Aí você passa E aí o cara te estupra Então cara É insano É muito forte O espiral Além de tudo Graças a Lucina Ele ainda tem Ele ainda além de fazer o combo Louco Ele ainda busca uma Hand Trap Que é proposital Contra a Pop e Mihomet O DDD Crawl Ele não é o nível da Reaper Mas ele é uma carta muito boa Porque ele consegue banir A Master of Plan A Master Plan Por exemplo E aí você não consegue fazer os plus com ela Ou ele consegue banir o Double Relics É o Kick Fix Desculpa E tentar evitar o plus absurdo Porque é muito forte Ele ainda é muito forte Com o Kick Fix Os combos vão rolar pra vocês E o que eu tenho pra dizer Pra esse deck É que vai tomar no cu Konami Porque eu não sei Quanto tempo A Konami vai demorar Pra lançar a lista de emergência O OCG Gente Eu vi uma mensagem No Facebook Que 92% Foi espiral 92% dos torneios Foi espiral Tipo assim 92% Eu odeio Quando a Konami Te obriga a jogar Com um deck Se você não joga Com espiral Você vai ser estuprado Por ele Ao mesmo tempo A mihomete dele Ela é decidida No dado Quem começa Ganha Entendeu E caso você Tome alguma Hand Trap Você chora O jeito é chorar Porque eu não vejo Como você fazer Seus combos Sem o Double Helix Eu não vejo Como você Fazer os combos De espiral Sem o Double Helix Então Claro que o deck Ainda consegue Tentar Fazer algumas coisinhas Você ainda tem Um plus legal Do Kick Fix Mas assim Não vejo como Beleza? E eu acho A Ghost Reaper Extremamente insana Contra o espiral Então tem gente Que gosta de usar A Ghost Ash Eu também concordo Mas Por enquanto Assim Pelo que eu percebi A Ghost Reaper Ela é extremamente Maluca Você tipo Acaba com O combo do cara Ao mesmo tempo Que O que que acontece Pro cara invocar O Double Helix Ele vai ter que ter Espiral no campo Ele tem que tirar Dois espiral do campo Então a partir do momento Que ele invoca Dois espiral Ele invoca um Já você já dá A Reaper Ele já revela Que o Double Helix No seu ex Já bane E já para o combo Do espiral Por aí Beleza? Ele ainda vai conseguir Fazer algumas coisas Ele consegue talvez Tentar dar uma volta Por cima Porque o deck Já tem um estrudo Que dá um plus legal Ele tem um resort Que é uma carte Extremamente boa E ele tem um slipper ainda Mas assim A insanidade Ela diminui Ou ela acaba Cara Eu não vi um combo Juro pra vocês Eu não vi um combo Do espiral Que não usava Pelo menos um Do Double Helix Não vi gente Não vi Eu acho que não tem Então Vamos ver aí Afinal de contas O espiral Se transformou Nessa insanidade Por causa Do lançamento Do Double Helix O King Fix Já existe Aqui pra gente Vocês percebem Mas não é ele Que deixou o deck Insano Foi o Double Helix Porque o Double Helix É uma carta Extremamente louca Ele é muito forte Além de tudo A link dele É favorável As setinhas dele Bom Gente O deck é basicamente Esse Ah E as vezes Dependendo do combo Você termina com Além do combo Espiral inteiro Você termina com O number 41 Essa carta é extremamente Maluca O efeito dela é o seguinte Quando ela está no campo Em posição de ataque Ela não pode ser destruída Por efeitos de cartas Do seu oponente O seu oponente Não pode dar alvo Nessa carta Quando ela estiver em posição De ataque Com efeito E o outro efeito dela É o seguinte Se ela está em posição De defesa Você muda todos os monstros Face up no campo Para defesa E todos os efeitos Dos monstros São negados Essa carta é extremamente Ridícula Porque você percebe Que ela fala isso aqui Mude todos os monstros Para defesa Mas ela não força Os monstros Ficarem em modo de defesa Então quando chega no seu Tudo você muda os monstros Para ataque e bate Gente Pelo amor de Deus Não dá Não dá Ela é muito forte Essa carta é muito insana E Não era essa carta Que eu queria Eu preferi o Insect Estão de volta Do que essa carta Mas enfim Bom Vamos comentar Da Evelyn E Aí a gente Comenta do Magissim Aqui Eu trouxe Sobre de base Mesmo Para a gente Poder discutir Um pouquinho Dos espiral Entendeu Tá bom Então vamos lá É o seguinte Gente A Evelyn Essa carta é muito boa Porque é o seguinte No final da battle phase Se o seu oponente Controla mais cartas Que você Você vai fazer O seu oponente Banir cartas Em face down Presta atenção Face down Até ele ter O mesmo número De cartas Que você controla O mais louco É isso aqui Se você não controla Cartas Você pode ativar Essa carta da sua mão Essa carta É extremamente Insana Contra o Contra qualquer deck Ela é muito forte Tipo assim Se você souber Então isso Meio que força Você dosar um pouco O Yu-Gi-Oh Mas o espiral O espiral O espiral tem O wizard O espiral Ele tem a própria trap Aqui E essa carta aqui Gente A não ser que você Faz assim Você não faz porra nenhuma Passa o turno E o cara Mas aí o cara Te bate Não gente Essa carta é muito útil Mas assim Ela não é Meu Deus Vai mudar O Yu-Gi-Oh Para sempre Não Eu acredito que não Pelo fato de que Ela só pode ser ativada No final da battle phase Então vamos supor Que você não faz Porra nenhuma E passa O espiral Te dá o TK O espiral Além de Ele te dá o TK Piscando Mano é muito rápido Até que você nem vê O TK do espiral Então Ela não Não aconselha não Gente Mas assim Ela é muito boa Eu não vou negar Essa carta tem muito potencial Muito mesmo Ela é extremamente em boa Ela é muito boa Contra a magícia Muito boa Ela é boa contra o espiral Ah ela é decente Contra todos os decks Mas ela toma lá Os outs Toma as traps Toma as como ciclone Toma a trap do espiral Aqui Ah não A trap do espiral Não Desculpa A trap do magícia Ela toma Do espiral Não É Então Pode ser que contra o espiral Ela seja útil Enfim Eu gosto Eu gosto bastante Dessa trap E eu acredito Que os jogadores Vão usar ela sim Com certeza Afinal Deixa eu só ver Uma coisa aqui Eu quero Aquela carta Que é muito boa Essa carta é muito boa Gente Essa Time Lord Cadê ela Ela é a Zephion Ela é muito boa Eu gosto muito dessa carta Essa aqui A Zephion Deixa eu Aqui The end of battle Ah tá Então ela Você consegue ativar a Evelyn E lidar com a Com o efeito da Zephion Eu acho Quer ver Deixa eu ver Acredito que sim Essa carta É Isso mesmo O seu oponente Não tá falando Que o seu oponente Não pode ativar cartas É isso mesmo Então ela é boa Essa carta é muito decente E vamos ver Como é que vai ser Com ela Ó Lançou o Dark Lord Bonitinho Aqui Sabendo Ah é Meu Deus Bom Vamos então Pro Magícia Gente Isso aqui É apenas Uma base Pelo amor de Deus Não me xinga Nos comentários Isso aqui É o Magícia Vocês percebem Que a influência Do Jeff Jones Ela é Real Né gente Eu nunca pensei Em usar o Wizard Numa agícia Mas Eu acho Que Wizard Ele É muito bom Eu não sei Por que Eu nunca pensei Em usar o Wizard Simplesmente Você explode o Iris E faz plus 2 Cara Busco o Joker E a Trap Ou a Spell Aqui Né Tal Esse deck Que eu testei Eu gostei Bastante A única coisa Que eu acrescentei Aqui Foi o terceiro Feng Porque eu senti Falta em alguns duelos Eu gostei De colocar ele Esse Magícia Tá um pouco Tá bem diferente Do Magícia Que eu mostrei Pra vocês Antigamente Mas é como Eu falei Pra vocês O Magícia É É É É Aquela coisa Gente O formato Era outro Então por exemplo É Agora Aquele Magícia Lá Que eu mostrei Pra vocês Do vídeo Do Magícia Lá Ele era Pra uma coisa Entendeu Agora Como tá tendo Muita Mihomete de Magícia Um Astro Gap É um Astro Gap Muito forte No Mihomete E ele também É muito forte Contra o Espiral Porque ele não vai deixar Você morrer Isso é importante Eu acho O Astro Gap É uma carta Extremamente boa Contra o Espiral Eu acho ele muito bom Ele é bom de qualquer jeito Porque o Astro Gap É uma carta Muito forte Ele tem 2 500 de ataque Ele desce Ele desce Buscando uma carta E ele não deixa Você tomar o TK E ele tem escala baixa Então assim Se apertar Você joga ele na escala Mas assim Eu gosto muito Do Astro Gap É Na minha opinião 2 já tá bom Mas Ah Eu quis colocar 3 Aí porque né A gente tudo bem Agora o Wizard Eu não sei Por que que eu não usar Eu não sei Por que que eu não Pensei em colocar Para performar pau Acho que é porque Eu nunca fui muito fã Da game Para performar pau Quando eu tinha o Pepe É Eu usei Eu não usei o Pepe Gente Porque eu usei Eu usei o Pepe Claro Algumas vezes Para poder fazer o vídeo Para vocês Mas depois que eu fiz O vídeo do Pepe Eu não usei mais Eu só usei BA Então eu só usava BA E eu lutava contra o Pepe Era o BA Gente Eu não tô lembrando Mas enfim Eu não usei o Pepe Eu usei E fiz o vídeo Para vocês Depois eu não usei mais Eu deco Era extremamente insano E por mais que Eu achava o Pepe Muito legal Eu não suportava Tomar Avery Eyes Ou ficar E depois tomar E tomar Juggling Avery Eyes Ou tomar Avery Eyes Enfim Não gostava Da minha remédia de Pepe Ela é uma minha remédia Que exigia muita habilidade Mas mesmo assim Não era uma minha remédia Que me agradava Mas a minha remédia De imagina Eu também odeio Mas enfim A única minha remédia Que eu já gostei Na vida Foi a minha remédia De BA E a minha remédia De Dragonhuller Essas minha remédia Não Minha remédia de BA Minha remédia de Dragonhuller E minha remédia de Necros Essas minha remédia Eu gostava Eu gosto Os decks ainda existem Na lista lá Do bodymate Enfim Voltando Então o Sócerer É uma carta muito forte Eu gosto muito Dessa carta Só de você poder Explodir o íris E buscar o Joker É muito foda É muito foda Gente Muito foda Tem hora que você faz Uns combos legal Envolvendo o Black Fang Mano É muito bom Desde o deck Do Jeff Jones Eu olhei para o Magista De outra maneira Eu falo para vocês Que o Jeff Jones Ele teve influência E não só o Jeff Jones Muitos Magistas Usou o Wizard Eu fui e falei Vou testar Eu testei E adorei O deck já estava Assim Ele estava com um pouco De diferença Que eu tinha colocado Eu tinha colocado Três Ash Deixei uma Xe E eu Acrescentei mais uma carta Mas o deck já estava assim Eu já estava jogando Com três Astro Gap Três Sorcery Três Desires Desires é uma carta Simplesmente absurda No Magícia E a Weeper Eu coloquei aqui Por causa do Espiral Gente Na minha opinião A Weeper Ela quebra mais o Espiral Do que a Ash Ao mesmo tempo Que a Weeper Ela não é tão decente Assim como os outros Mas se você estiver Contra o Magícia Você pode O Weeper não é Extremamente horrível Sabe Você pode dar o Weeper E banir o Time Star Ou sei lá Banir o Wignister Enfim gente Muitas possibilidades Mas então É Entendeu Então tipo assim Eu gosto bastante Desse deck Eu acho que o Magícia É um deck muito divertido Pelo fato dele Ter todas as invocações E eu esqueci De colocar uma carta No extra deck aqui Então vamos colocar Que é o Link O The Cult Talker Eu vou tirar o Belzebo Porque o Belzebo É uma carta extremamente Insana contra o Trudaco Mas os Trudaco Já se adaptaram a ele Então não vou usar ele mais Mas pra quem quiser usar Eu aconselho Beleza Do Heller Eu acho uma carta Extremamente decente Então eu não vou tirar Mas enfim E a fusão também não Eu gosto bastante Do Supreme King Dragon Star Ring Venom Eu não usava Essa carta no Magícia Gente Porque eu não conhecia ela Eu lembro de assistir O episódio do anime Mas eu achei que a carta Ela ia vir Ela provavelmente Era adaptada Mas eu não sabia Disso aqui Que era só dois Dark Pendle E aí quando o Jeff Jones Me mostrou Mostrou lá Essa carta Eu fiquei tipo assim Caralho Eu não conhecia essa carta Então Eu achei bem interessante Vocês podem ver Que eu tive bem influência Do Jeff Jones Em relação ao perfuma A pau E Eu gosto de jogar Eu sempre gostei Sempre gostei de usar Beleza E O Feng não tem jeito Eu usava dois Eu acho que tive uns Quatro, cinco delas Que eu queria ter o terceiro Não tinha Então Eu decidi colocar o três Beleza Agora o que eu coloquei Aqui pra gente lidar Com o espiral Só um exemplo Pelo amor de Deus Gente É isso aqui Isso aqui Essa parte aqui do deck É a parte responsável Pra lidar Com o espiral Cara Não tem problema No deck Ter quarenta e cinco cartas Porque teoricamente Ele tem quarenta e duas Porque quando você coloca Três desires no deck Você tá Diminuindo O número de cartas Então por exemplo Tem quarenta e cinco Mas tem três desires Teoricamente O deck tem quarenta e duas cartas Beleza Então Opa caralho O que que eu fiz Ai porra gente Eu apertei o botão Da minha cadeira Aqui Abaixei ela E Bom enfim Depois eu subo ela de novo Então Eu acho Bem decente Cara Bem decente A desires é uma carta Simplesmente absurda No magista É muito forte E Eu acredito Que o magista Não vai jogar Gente Eu acredito Que o magista Ele é um deck Que consegue sim Lidar com o espiral Claro que dependendo De como que o espiral Abrir Se você não conseguir Ter acesso a essas cartas Aí Você não vai conseguir Lidar com ele Vamos combinar Que até novembro Gente O espiral Ele não vai ter Opa caralho O espiral Não vai ter O wizard Que é a carta Que nega a carta O espiral Não vai ter Entendeu Então Até novembro A gente tem que ver Como é que vai ser Mas eu acredito Que o magista Vai continuar presente Sim Não é todo mundo Que vai se sujeitar A miro match De espiral Eu provavelmente Não vou Eu acho o espiral Um deck Muito legal Eu acho assim Bem interessante As cartas são bacanas E tal O deck é muito absurdo Mas Eu acho o deck legal Mas eu não vou Me sujeitar a miro match De espiral Pelo menos não no momento Eu não estou pensando nisso Vamos ver como é que vai ser Para frente Lembrando que esse vídeo Está sendo feito Antes do espiral Chegar aqui E explodir Então a gente tem que ver Como é que vai ser E se mudar muita coisa Eu faço um vídeo novamente Para explicar para vocês E tal Vai ter torneio grande Eu vou trazer uma lista Do espiral para vocês Que provavelmente Vai pegar o primeiro lugar Mas o problema do espiral É que os jogadores Se dependerem Se tiver muita miro match Eles vão se adaptando E é igual eu falei gente Ghost Weeper Contra o espiral É extremamente maluco Você bane o Double Helix E aí Eu sinceridade Eu pesquisei Vi alguns vídeos no Youtube Vi alguns combos Eu não vi um combo Que não use o Double Helix Gente Então eu acredito Que a Ghost Weeper É uma carta extremamente maluca E como eu disse Ela é uma carta Assim Não é uma carta ruim Ela é uma carta Decente contra Na miro Sabe Você consegue banir O Time Star Você consegue banir O Ignister Entendeu Então assim Não é uma carta Extremamente horrível E o ABC está aí Então se você quiser Colocar o ABC Aqui no site É até interessante Eu não coloquei aqui não Mas eu posso colocar aqui Se vocês quiserem Beleza Enfim O site é extremamente A mesma coisa Nada de diferente aqui Eu coloquei Eu tirei as deconseca E coloquei 3 Draw e Lock Beat Porque essa cara também é muito boa Quando o Spiral E Eu estou vendo Alguns jogadores Colocando 3 Reaper Desculpa 3 Ash 2 Draw Lock 3 Reaper 2 Draw Eu acho que assim Eu acho que assim No Magician 3 Reaper Já é o suficiente Não vou colocar o Draw e Lock Beat O deck vai ficar muito cheio Eu não gosto de deck cheio Então é isso gente O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Então as minhas considerações sinais É o Spiral vai chegar explodindo E vai tomar a lista de emergência Provavelmente Porque apesar de tudo O Spiral não é um deck caro Eu acho que o Double Helix Ele vai ser Eu acho que o Double Helix É a única Secret do deck Deixa eu ver aqui Porque o deck inteiro É raro Acho que é super raro Tipo assim O Spiral não é um deck muito caro Mas ele vai ficar muito caro Né gente Afinal ele vai explodir E eu acredito que Você consegue Não desculpa É O Double Helix Ele não é Secret Ele é Ultra Acho que ele é a única Ultra do deck Deixa eu ver aqui gente Eu acho que ele é a única Ultra do deck Eu acho que nem o campo O campo é Ultra Eu acho que o campo é Eu não sei a raridade do campo Mas enfim Eu acho que o Double Helix Eu acho que é a única carta Salgadinha do deck Mas o deck inteiro Vai ficar salgado Afinal de contas As cartas assim Machine Duplication Duplication Que é a carta que envolve O Kickfix já deve ter aumentado Absurdo de preço Né Então Aqui ó Vamos ver aqui Dá uma olhada aqui Mas eu acho gente Que o Double Helix É o único Ultra Eu acho que a única carta Do Spiral que tem uma raridade Assim Foda Porque eu acho que o Kickfix Ele é super Eu acho que o Kickfix é super Deixa eu ver aqui Não mostra Caralho Doble Helix Cadê o Kickfix Wizard É eu acho que se for pra ser Alguma rara Deve ser o campo Ou o Wizard Desculpa O campo Ou o Kickfix Vamos ver o campo Mostra a realidade Do campo aqui Ah tá O campo é super Beleza O campo é super Então o Kickfix Provavelmente é comum Ou super Ah não sei gente Acho que o Kickfix É super Enfim Não é um deck Muito caro Mas provavelmente Já deve estar aí Já deve ter gente Vendendo Machine Duplication A 50 reais Sei lá Tô chutando um valor aqui Mas enfim gente Então é isso Se eu aconselho você Montar o Espiral Claro Se você quiser jogar Com o deck Tipo assim Muita gente Quando o Espiral Saiu no TCG Muita, muita, muita gente Quer jogar com o deck Muita gente E não conseguiu O Espiral Era um deck Extremamente ruim O deck não acompanhava O deck era muito lento Não dava certo Meu Deus Mas o Double Helix Vê e explodiu o deck Pra vocês verem Que uma carta Consegue mudar A dinâmica do deck O Double Helix Simplesmente insano E Então Eu acredito Que Se você quiser montar O deck Vale a pena Se prepara pra jogar Bastante Me romete E se prepara Pra jogar De Espiral Durante uns 2 3 meses Que é o que eu acho Que vai demorar Pra Konami Soltar a lista De emergência A última lista De emergência Foi a lista Do Pepe Deixa eu ver Ah não É A lista do Turlaco Não foi lista De emergência Porque foi banlist mesmo Então Foi a do Pepe Que foi a lista De emergência Foi a do Pepe Acho que foi É Enfim Demorou Acho que demorou Na verdade Precisou de um torneio Precisou de um torneio Acho que foi um ISS Que teve 32 Pepe E Depois de 3 semanas A Konami Lançou a lista De emergência Banino Evrinhaias Banino Juggle Banindo o Macaco Limitando o Juggle Banindo o Joker Eu não sei se o Joker Foi o Banir Se eu vou limitar Não tô lembrando aqui Mas eu acredito Que o Macaco Ele tá banido Cara Se o Macaco Não tiver banido E eu não tiver Colocado ele no deck Eu sou muito burro Não sim O Moken Board É uma Catedral Insana Porque ele sozinho É uma Pendolo Suma Então ele tá banido Banido Mas enfim gente É Então Eu acredito que sim É Na minha opinião O deck vai tomar A lista de emergência O Kickfix Vai ser limitado Provavelmente O Double Helix Não vai sofrer Porra nenhuma Gente É aquela coisa Né Se a Konami Manda a lista de emergência Durante duas semanas Ela não vai conseguir Vender o Espiral Né Ela tem que vender O Espiral Então Eu acho que Daqui dois meses Três meses Provavelmente no começo Do ano que vem Assim Lá pra Fevereiro Eu acredito que a gente Vai ter uma lista de emergência Aí A não ser que o Espiral Assim Domine legal Assim Todos Tornei inteiro Um Magícia Um Trudraco O resto tudo Espiral Que é o que eu acho Que vai acontecer Porque no OCG 92% Ser Espiral É uma coisa insana Lembrando que o OCG Teve um rumor aí Que foi postado Numa site Em três páginas De Facebook Do Yu-Gi-Oh Eu já devia ter encerrado O vídeo Mas eu tô enrolando Enfim É que A Konami já Já tá com uma lista De emergência Pra soltar Saiu É como se fosse Um É um rumor Gente Mas o cara O cara falou Que teve acesso Eu acho mentira Mas assim A lista de emergência Que eu lembre Que que acontece Vai banir O Kick Fix Ou vai limitar ele Eu não lembro direito Ou ele vai banir Ou ele vai limitar O Kick Fix Eu acho que o Double Helix É muito difícil Apesar dele ser a carta Que movimenta O Espiral Ele é novo Cara Tipo Pelo menos aqui No TCG Ele vai lançar agora Não faz sentido A Konami Mexer nele Entendeu Então a Konami Vai esperar O Espiral vender E depois Obviamente A lista de emergência No cu É O bacana É que o Espiral Não é tão caro Tipo assim Não é tudo Secret Não é tudo Ultra Assim As cartas de Espiral São cartas Que você vai conseguir Ter acesso fácil A gente pode até Dar uma olhada Aqui Qual que é O preço Do Kick Fix Vamos dar uma olhada Aqui Acho que na TCG Player É um bom lugar Aqui pra gente Ver quanto que tá É Bom que Já misturei A porra toda Era a análise do deck Aí eu falei de magia Você falei do combo É o vídeo completo Esse vídeo merece Seu like Pelo amor de Deus Vou mostrar pra vocês Até o preço das cartas Ver quanto que é O Kick Fix Quanto que ele está Ah merda Não deu certo Espiral Acho que agora vai Ver quanto que está O Kick Fix Aqui ó O drone é 266 Isso aqui está em dólar Né gente 267 Dólar O campo É menos de 5 dólares O agente Não tem mais Porque essa carta aqui Ah não tá Ah tá pera Não O agente Ah não Tem raridade Aqui ó Então vamos lá Ó Ó o drone é raro O campo é super raro O agente é ultra O Kick Fix é raro Aí ó O Kick Fix é raro E o Kick Fix Nossa o Kick Fix é muito barato Cara Caralho Aqui ó Você precisa de 3 Kick Fix né Cara dá muito barato Nossa o Kick Fix é muito barato Beleza Ele é raro Nossa Olha o preço Mano A Rescue Também é raro Na verdade é comum Então tá vendo gente Olha gente Olha lá O deck é extremamente barato Olha isso Muito muito barato Eu acho que é a única carta Cara do deck É Provavelmente o Super Agent Deve estar aí Em torno de uns Ah não Olha o preço mais ou menos Sugerido dele Que 12 Então ele deve estar assim Em torno de 20 dólares Mas o Double Helix Vai vir assim O olho do cu Porque ele vai Eu acho que vai ser A única carta do Espiral Que vai ser realmente cara Gente quando eu falar A única carta do Espiral Eu tô falando do Espiral Tá É Do Arquetype Espiral Eu não tô levando em consideração É Farial Dragon Assim As outras cartas que compõem o deck Tá Eu tô falando do Espiral Eu acredito que eles não colocaram ainda O efeito do O preço do Mais ou menos Quanto que vai ser o Double Helix Mas eu acredito que aí Que ele deve ser uns 50 dólares Ele é Ah não Ele não é Secret Ele é Ultra É Ele deve estar Gente ele deve estar na fase aí De em torno de uns 40 a 50 dólares Eu não tenho certeza não Mas ele não é Secret É importante Então vocês percebem que o deck Não tem Secret Pelo menos eu não achei Bom Então Ele não vai ser um deck Relativamente caro Né Tipo assim A parte Espiral É Eu não sei quanto que é Quanto que é O Farial Farial Dragon Proxy Dragon Essas cartas assim O resto do deck Né Por exemplo Essas cartas links Aqui O Trigate Wizard Ele provavelmente Deve ser Secret Então Eu não sei quanto que é Mas enfim Não vai ficar um deck Muito muito caro Né Então Vamos ver como é Que vai ser aí Eu acredito que É Cara Vai dominar Gente Vai ter um ICS No México É o que eu estou mais Se lembrando Que é o mais próximo Acho que é daqui Duas semanas Então eu acredito aí Que a gente já vai ver O Espiral Dando as caras Mesmo que o deck Ainda não vai ter O Wizard Que chega pra gente No dia 2 de novembro Eu acredito que o Espiral Já vai dar as caras aí Afinal de contas O deck É o melhor deck Do formato O Espiral É melhor Com Magícia O Espiral É melhor Com o True Draco O Espiral É melhor Que o BA O Espiral É melhor Com o Mermil O Espiral É o melhor deck Gente E o pessoal Tende a usar O melhor deck Enfim Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Por favor Deixar o seu like Para a juntação Do vídeo E do canal As redes sociais Que não se encontram Na descrição Do vídeo Se você é novo No canal Gostou do que Vem no que é Novos conteúdos Não se esqueça De se inscrever E clique no sininho Aqui embaixo Para receber as notificações Beleza Bom gente É isso Nossa Falei pra caralho Mas enfim Espero que vocês tenham entendido Eu vou deixar rolar Já rolar os combos Para vocês Eu gravei 3 combos De Espiral Tem muitos combos O deck faz muito jogado Você pode Cara É infinidade É muitos combos Que você pode fazer Eu coloquei os 3 aí Que eu considero Os mais principais Os mais comuns Que é os que você vai fazer Com mais frequência Mas é Tem muito combo Gente O legal do Espiral É que é um deck Que você precisa saber jogar com eles Se você jogar errado É triste Porque dependendo De como você Faz a jogada Você trava Você se trava E aí você é estupado Principalmente se tiver Na meio match Então é um deck Que exige assim Habilidade Mas ao mesmo tempo É um deck Que se você decorar Os combos Você joga Pelo menos O começo O turno 0 Você tem um combo Na cabeça E você faz um combo Beleza Aí se o jogo Chegar aí Para o mind game E aí sim Pode ser que exija Um pouco mais de habilidade Mas acredito que não Eu acredito que em 3 turnos 4 você já ganhou Dependendo de como Que você começar Bom é isso então Eu vou ficando por aqui Me siga nas redes sociais Especial Twitter aqui na descrição do vídeo Se você tiver qualquer dúvida Sobre o Yu-Gi-Oh Qualquer coisa Querem me perguntar Qualquer coisa Querem me mandar um abraço Um beijo Qualquer coisa Twitter O link está aqui na descrição Curta a fanpage Do canal O link está aqui Na descrição Pessoal Peço a vocês Que se você não tem Um twitter E quer acompanhar O canal Por favor Crie um twitter Me segue lá Eu posto coisas No twitter Relacionado em Justus Yu-Gi-Oh E tal Eu posto coisas lá E é o meio Mais fácil Onde eu estou disponível Para bater papo Com vocês Beleza Então dúvidas De Yu-Gi-Oh Se você quiser Deixar nos campos De comentários Do youtube Pode deixar Beleza Mas eu recomendo Que seja no twitter Porque no twitter Eu vou responder mais rápido Mas enfim O que vocês acharam Desse vídeo Gente Deixem suas opiniões Aqui no campo Dos comentários E eu gostaria De falar para vocês Que o próximo vídeo De Yu-Gi-Oh Vai demorar Então Desculpa gente Mas exige muito tempo Eu fiquei mais de 6 horas Para fazer esse vídeo Então O espiral Provavelmente vai voltar Porque Vamos ver como é Que vai ser Os torneios Vou tentar trazer Para vocês A análise dos decks Um vídeo Não de 40 Menos mais de 10 minutinhos Esse vídeo aqui Ficou longo Porque ele está muito completo Além de o espiral Eu coloquei um pouco Do magia Para vocês perceberem Algumas coisas Beleza Então é isso gente Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui E Até a próxima Tchau 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 Tchau